Abertura Me tira daqui Ferris, por favor, abre essa porta Não posso abrir, nós temos que manter a infecção Abre logo essa porta Deixa eu sair daqui There was a ball A very strange enchanted ball They said he wandered very far Very far Over the line Tem certeza, Capitão? O que quer dizer? Que nós não sabemos o que está lá fora Vamos lá Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Não! Aaaaaah! Amém.